Não, acho que a gente não... assim, eu não tenho muito o que ficar falando do juiz, né? Ele tem os critérios dele. Acho que é bom ter um pouco mais de atenção não só em mim, mas no Aitu também, que hoje sofreu muitos puxões. Então, assim, tem que ser um critério que tem que ser igual, né? Não tô aqui criticando a verdade nem nada. Acho que não é por aí. Mas eu acho que teve coisas muito mais importantes nesse jogo de hoje. A gente criamos bastante. O que faltou hoje foi eficácia. A gente precisava ser mais eficaz. Agora, esse critério de juiz, de apitar ou não, é ir com ele. Não tenho muito o que ficar falando. Tenho que focar no meu time, naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode melhorar. Infelizmente, uma derrota hoje, mas vamos levantar a cabeça, vamos seguir nossa caminhada. A gente já tem um jogo muito difícil quarta-feira. E é isso. Matheus, sobre esse gol marcado, né? Artilheiro aí do Cruzeiro. Não é só assistência, o Matheus também fazendo o gol. E modéstia à parte ali de fora da área, frieza pra bater e fazer um gol. Que é difícil, né? Jogar no Maracanã, no Flamengo e tudo mais. Não, a gente já sabia a dificuldade que era hoje jogar aqui, né? Claro, fico feliz por ter feito o gol, mas acho que eu ficaria mais feliz se a gente conseguisse. Três pontos que acho que a gente merecia, a gente criamos bastante, né? Igual eu falei, faltou um pouco mais de eficácia. Então, em alguns momentos, a finalização foi boa. Aqui foi no primeiro tempo que saiu o gol. Mas acho que no segundo tempo a gente podia ter sido um pouco mais eficaz também. Infelizmente é uma derrota, mas acho que tem coisas muito positivas que fizemos hoje. Que a gente pode levar pro jogo de quarta-feira e acertar aquilo que a gente precisa acertar. Pra que a gente possa conseguir os três pontos.